Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha hoje aqui dá uma dica muito importante eu fiz um vídeo na conta começando 08 tá é não sei se já foi por ar no dia que esse aqui vai né que às vezes não é um dia diferente mas eu acredito que se bobear vai ter lá no mesmo dia que que acontece né eu iniciei lá o arce a construção do assentamento e eu falei lá que é um local muito importante para vocês virem tá eu vou dar só reforçado nisso aqui que realmente é muito importante para quem já conhece já sabe como funciona para quem não conhece na conta do 08 vou dar todas as dicas mas lá na conta 07 já tem tudo pronto evoluído lá então você pode voltar lá e porque aqui a minha construção é diferente né e só precisa ter uma ideia isso daqui ó é tudo isso que eu ganhei aqui ó o tanto de alumínio tanto de coisa tanto de de polímero de carbono e eu sempre tô pegando os itens daqui né e temos aqui ó ele eu acabei de pegar os itens ó aqui ó tá vendo que é tudo isso que eu tô ganhando aqui no assentamento todo dia aqui ó o tanto de polímero de carbono claro essa conta que eu já tô um pouquinho mais avançado né tô um pouquinho mais avançado todo dia eu venho aqui ó e clico aqui na minivan ó hoje por exemplo eu não fiz nada no assentamento eu vim aqui só cliquei aqui e ganhei galera todos esses itens nessas quantidade ó todos esses itens eu ganhei nesta quantidade que tá ali ó tudo tudo todos esses itens e amanhã né eu venho aqui e clico em pegar de novo vou receber novamente todos esses itens sem fazer nada se eu ficar uma semana sem jogar nessa conta mas todo dia eu vim aqui abrir todo dia eu vou ganhar esses itens nessa quantidade tá lógico você vai começar a ganhar poucos itens e a medida que você vai evoluindo aqui na expedição você vai ganhando itens né o foco desse vídeo nem é ensinar a expedição porque eu já fiz isso né mas eu quero mostrar aí para quem tá começando a importância do assentamento né porque como na conta do zero não pude mostrar porque a gente não chegou na expedição mas é importante porque muitas pessoas não fazem assentamento né e qual que é o trabalho que a gente tem no assentamento é você vir aqui pegar os itens diários né você vai ganhar aqui plaquetinhas os itens ali que ela se primeira você junta plaquetinha evolui os mercenários assim que você conseguir uma evolução boa vocês vão vir aqui e vai fazer a expedição vai fazer só uma vez aqui né você passa agora que eu tô travado nessa expedição 34 quando eu passei 34 eu vou ganhar aqueles itens ali quando eu passar 35 esses itens que estão aqui ó da 35 eles vão ser adicionados nesses itens aqui ó eles vão ser adicionados então a cada cinco leves pode ver que a maletinha diferente né aqui quando eu passei a 30 né todos aqueles itens foram adicionados nos ganhos diários quando eu passar 35 isso aqui você adicionado quando eu passar 40 esses itens vão ser adicionados né então vou passar a ganhar esses itens que eu já tenho mais aqueles todos os dias sem fazer nada e isso ajuda demais galera é muitos itens aqui são itens são difíceis de ficar pegando alguns são fáceis mas você ganhar também e alguns são difíceis né novamente quando você for começar né vai começar o que você vai começar aqui ó na cidade de fantasma né aí você vai ganhar esses itens ó isso aqui vai ser fácil de chegar então todo dia você vai ganhar esses itens aí quando você passar aí você vai passando ó esse aqui você ganha só a vez que você passa quando você chega nessa maletona os itens são adicionados em seus itens diário e você vai ganhando isso é muito muito importante tá é muito muito lucrativo aqui né fora os itens aqui debaixo que você vai tá é fazendo das bancadas e tudo mais é alguns e alguns itens é que a gente faz para evoluir aqui mesmo e alguns itens vocês vão fazer para montar o drone né então são muito importantes eu vou ler a a a o assentamento para você conseguir tá fazendo expedição ali né e o que que acontece né chega um momento que que você trava né é o que eu queria falar com vocês o que fazer quando trava me perguntaram isso recentemente volta o que que eu faço quando eu travo no assentamento né então o que que pega é aqui vai ser duas administração até administração aqui de baixo que é se tá eu abastecer nas bancadas do mais se você não quiser abastecer as bancadas todo dia não precisa tá vai no seu tempo no seu gosto mas é é muito importante todos os dias você vinha aqui abre tá igual aqui ó isso daqui eu abri ontem as nove horas a hoje as nove horas eu não consegui abrir para abrir as nove e vinte e cinco se eu não me engano vinte e poucos né beleza amanhã depois de 95 eu posso abrir às vezes eu esqueço abro uma hora depois mas eu vou sempre tentar abrir aqui na parte da manhã né e vou pegando eu abro tanto daqui quanto na conta é secundária e você vai pegando vai pegando vai pegando os itens né até chegar o momento que você vai juntar igual que eu estou travado ó essa parte da de fantasma eu acabei toda e aqui eu tô travado nesse só se eu clicar aqui ó é ó os meus mercenários eles estão mais forte do que pede só que a gente tem ameaça do alarme né e o seu alarme quando a gente já tira arma de fogo nem muitos zumbis né é depois de um tempo lá e o que que pega ficou eu tenho mensagem mais forte então preciso evoluir eles né e aqui ó na velha estação de trem ó também ó é a mesma coisa né tem alarme e meus mercenários ainda estão mais fraco do que pede e o que que você faz quando você trava isso aqui eu tenho que tá evoluindo os mercenários não tem uma forma mais rápida de destravar isso tá é aqui o assentamento a expedição não foi feita para você passar todo dia a não ser as primeiras as primeiras vai passando fácil rapidão você consegue evoluir os mercenários vai passando rapidão você chega um momento em que você começa a travar você ficar dias e dias dias pegando o o as plaquetinhas para demorar para tá evoluindo os mercenários para demorar para tá liberando mais expedição mas isso galera precisa estar passando mais agora os itens diários é todo dia independente de fazer nada você entrou você vê o que tá na sua lista aqui de itens diários e pega só clicar em pegar e vai embora né igual aqui domingo eu não gravo jogo pouco no domingo tá mas eu sempre venho aqui abro e pego eu não sei que eu esqueço não tem vez que eu tenho que eu esqueço de clicar aqui né aí acontece igual que eu estou galera ó com 422 plaquetinha juntou um mercado vem aqui ó ó ó vamos pegar ó vamos pegar ó pegar tudo aqui dá 80 cacetado ali 84 caixinhas 84 caixinhas ó ó 84 caixas né vamos sair daqui e vamos ver que aqui que precisa evoluir aqui nos mercenários tá ou como já tá no máximo né esse daqui galera precisa contrato então preciso de um contrato desse camarada aqui né eu tenho muita coisinha dele ali seguindo para evoluir né e essa daqui ó eu preciso só desses negocinhos contrato ali eu já consegui tá quase no level máximo né fora isso eu quero evoluir ele eu preciso de dois contrato com ele né qual outro que eu quero evoluir ó eu quero evoluir o ferrugem né o ferrugem aqui ó ele ele até tem contrato para dedéu só que ele usa ele tá usando a mesma insígnia desse daqui né então preciso dessa insígnia roxa aqui para eu evoluir tanto ele quanto o ferrugem só que do leve 50 para leve 60 cada leve se eu não me engano é 100 é insígnias daquela então preciso aqui ó de mil e signos para evoluir aí só depois que eu vou ele que eu vou tentar evoluir o ferrugem né tem esse camarada aqui que tem pouco contrato mas ele gasta os mesmos negocinho desse então vou deixar para ele aqui né então resumindo eu preciso do contrato de uma galera ali vamos lá galera vamos abrir aqui ó abrir 10 ó ó e o contrato é o que mais demora agora minha conta 07 tô cheio dessas insígnias e não vem contrato e não tem o que fazer galera é vir lá fazer o que eu falei para vocês todo dia clica ali tá e aqui abre e ver o que que pega ó não tem o que fazer ó ó e o contrato demora para mim você pode abrir aqui de um em um ou pode abrir de 50 50 de 10 em 10 que não vai mudar a chance de vir em contrato tu tá tá não muda aí ó eu só quer né o cara que eu queria né o que eu quero não vem ó ó ó ó ó ó ó vamos continuar abrir não ó ó ó ó a deus contra ata não vem tem contrato daquele hoje do lembre né Às vezes eu esqueço o nome deles, né? Preciso do contrato do leme, velho. Aí, ó. Ok. Mais 34 e me abri. Cadê o contrato do leme? O jogo, ele sabe que você precisa daquilo. Ele demora pra te dar aquilo ali, ó. Pra não ficar muito fácil, né? Ó. 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 Então, aqui vamos. Ó. Vamos aqui, ó. Beleza. E vamos, ó. Não veio o contrato do cara que eu preciso, né? Vamos ver se dá pra evoluir alguma coisa aqui, ó. Ele aqui tá no máximo. Eu precisava de um contrato dele. É só um contrato dele que eu precisava. Aí, beleza, né? Ó. Ali, aí vem a outra situação de quando travou. Tô travado pra evoluir esse mercenário. Só que, pra mim colocar... Aí, ele... Se eu conseguir esse contrato, né? Ele libera. Pra mim poder evoluir ele até o level 60. Ele tá no level 50. Então, pra mim até o level 60, eu preciso de mil e signas daquela. Então, eu tô 650 ainda. Então, eu tô de boa, né? Eu preciso conseguir mais 350 signas. Espero que até lá venha o último contrato que falta. Então, você tem que ter paciência, tá? Porque pode não tá vindo o contrato, mas eu já tô conseguindo os itens ali, ó. Tá evoluindo ele. Então, eu tô travado, mas não tô. Eu ainda tô conseguindo os itens que eu preciso. Então, assim... Se viesse um contrato agora, eu já subi 6 levels dele, né? Ou 7 se eu usar a insignia universal, né? Vamos ver dela aqui, ó. Dela aqui, eu já vou subir, ó. Já vou subir aqui, ó. Vou pôr tudo aqui, ó. Eu vou passar por mais um level, né? 59 e vou usar a insignia universal aqui, ó. Já vamos pôr ela no level máximo aí, ó. Ó, então ela aqui já... Essa aqui já não tá travada mais, ó. Level máximo, ó. Maravilha, galera. Level máximo, né? Então, essa insignia que eu tô usando pra evoluir ela, eu já posso usar em outro mercenário. Qual outro mercenário aqui que usa, ó. Deixa eu ver, ó. Esse aqui usa, mas ele é azul, né? Mercenário azul, eu quero evoluir os dourados. O azul não precisa nem de evoluir, né? Ele tem até muito contrato ali, ó. Mas eu preciso de evoluir ele, né? Deixa eu ver quem mais que usa esse contrato, ó. Né? Tem ela. Então, galerinha, agora esse contrato azul, eu vou começar a evoluir esta daqui, né? E, incrível que pareça, ela não tem contrato nenhum, né? Esses que são, tipo, dourada, eles são mais fortes, né? Então, tem contrato. Então, eu vou começar a evoluir ela quando vier insignia. Então, eu já tenho mais um mercenário no level máximo. Então, na verdade, eu não tô travado, né? Então, se eu só preciso conseguir o contrato dele, eu vou evitar evoluir nele pra dedel também, né? Então, vamos ver, ó. Vamos ver se meu poder subiu. Vamos ver o que deu de poder aqui, ó. Vamos nesse daqui. Ó. 86, né? 86 mil, né? Alotou 15 mil pontos mais forte. Só que, como aqui tem um alarme e a vacalha, né? Vamos ver aqui, ó. Se vai dar bom, se não vai. Ó. Vamos aqui. Vamos pular. Acredito que ainda não vai dar pra passar desse alarme ali, né? Mas, mesmo que eu não consigo passar, eu ainda continuo pegando os itens diários ali, né? Ó. 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 Vamos lá, ó. Estive o alarme. Aí, o tempo abaixa, né? Aí, meus mercenários, eles não têm tanta força pra matar todos esses zumbis nesse tempo aqui, né? Ó. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ó. Fona ali, habilidade. Né? Eu vou dar, ó. Fona ali, encher a habilidade rápido. Eu vou com a habilidade de encher a vida aqui com ela. pra rolar o tempo dela ali, ó. Ó. E os zumbis, eles são muito resistentes, né? Como eu tô com o mercenário azul ali ainda. Ó. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Né? Ó. Beleza. Vamos atirando, atirando, atirando. Ó. Beleza. Ó. Beleza. Ó. 32 segundos. Eu não vou conseguir matar esse. Trinta e dois segundos, galera. Então pra me passar esse, essa expedição aqui, né? Como meus mercenários atira e ativa alarme, eu vou ter que pôr o poder deles muito mais forte, né? Se eu tivesse mercenários que não atira pra me jogar aqui, que tivesse o poder igual aqueles outros que estão atirando, aí daria pra passar. Mas como eu não tenho, né? Então eu tenho que evoluir esses aqui, ó. 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 Vamos que vamos que vamos. Um segundo. Aí aqui a gente perde, ó. E com certeza, ó, ia vir mais uma outra horda, né? E aqui a gente não consegue passar, ó. Mas tá de boa, entendeu? Então tipo assim, estou travado nessa expedição, mas continuo evoluindo os mercenários, tá? Então minha evolução, ela não tá travada, né? E tô ganhando itens diários. Então é isso que você tem que fazer quando você achar que tá travado ali. É ter paciência e fazer esse procedimento aí. Como é que você achou? Muito obrigado. Eu sou o Balto. Tchau, gente. No próximo vídeo. Peraí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca. Então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que os dinossauros podem estar usando de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Estão embaixo na descrição. Tchau, tchau.